O símbolo amarelo, capítulo final O dia seguinte foi um desastre para mim. Enquanto movia uma tela emoldurada de um cavalete a outro, meu pé escorregou no chão polido e caí pesadamente sobre os dois punhos. Eles estavam tão distendidos que era inútil tentar segurar um pincel. Fui obrigado a vagar pelo estúdio, olhando desenhos inacabados e esboços, até o desespero se apoderar de mim. Me sentei para fumar e girar meus polegares com raiva. A chuva golpeava a janela e chiava no telhado da igreja, me conduzindo para um acesso nervoso com seu interminável barulho. Tess sentou-se perto da janela para costurar e, ocasionalmente, levantava sua cabeça e olhava para mim, com uma compaixão tão inocente que comecei a me sentir envergonhado por minha irritação e procurei algo com que me ocupar. Eu havia lido todos os jornais e livros na biblioteca, mas, em prol de algo a se fazer, fui até os armários e os abri com o cotovelo. Conheci a cada volume por sua cor e examinei todos eles, passando vagarosamente ao redor da biblioteca e assobiando para manter meu humor. Estava me virando para ir até a sala de jantar quando meu olhar caiu sobre um livro encadernado com couro de cobra que estava em um canto da prateleira superior na última estante. Não me lembrava dele e, do chão, não conseguia decifrar as letras pálidas na lombada. Então, fui à sala de fumo e chamei Tess. Ela veio do estúdio e subiu para alcançar o livro. — O que é isso? — perguntei. — O rei de amarelo. Fiquei pasmo. Quem o colocara ali? Como isso veio parar em meus aposentos? Há muito tempo, eu decidira que jamais abriria aquele livro, e nada no mundo poderia ter me persuadido a comprá-lo. Temeroso de que a curiosidade pudesse me tentar abri-lo, eu jamais sequer olhara para ele em livrarias. Se eu tivesse tido qualquer curiosidade para lê-lo, a horrível tragédia do jovem Castaigne, que eu conhecia, me impediu de explorar suas páginas perversas. Sempre me recusei a ouvir qualquer descrição dele, e, de fato, ninguém jamais se aventurou a discutir a segunda parte em voz alta. Então, eu não tinha absolutamente qualquer conhecimento sobre o que aquelas páginas poderiam revelar. Encarei a encadernação mosqueada como faria com uma cobra. Não toque nisso, Tessie! Eu disse, desça! É claro que minha repreensão foi suficiente para aumentar sua curiosidade, e antes que eu pudesse evitar, ela pegou o livro e, rindo, dançou para fora do estúdio com ele. Eu a chamei, mas ela fugiu com um sorriso torturante para minhas mãos impotentes, e a segui com certa impaciência. Tessie! Gritei, entrando na biblioteca. Escute! Estou falando sério! Largue esse livro! Não quero que você o abra! A biblioteca estava vazia. Fui até as duas salas de visita, então aos quartos, lavanderia, cozinha, e finalmente voltei à biblioteca e comecei uma busca sistemática. Ela se escondera tão bem que só meia hora depois a encontrei, agachada, pálida e em silêncio, perto da janela com treliça na dispensa acima. Ao primeiro olhar, vi que ela fora punida por sua tolice. O Rei de Amarelo estava a seus pés, mas o livro estava aberto na segunda parte. Olhei para Tessie e vi que era tarde demais. Ela abrira o Rei de Amarelo. Então a tomei pela mão e a levei para o estúdio. Ela parecia atordoada, e quando disse a ela para se deitar ao sofá, ela obedeceu sem nenhuma palavra. Depois de um tempo, fechou os olhos, e sua respiração tornou-se regular e profunda, mas eu não conseguia dizer se ela havia dormido ou não. Por um longo tempo, eu fiquei sentado silenciosamente a seu lado, mas ela nem se mexeu, nem falou, e finalmente me levantei, e entrando na dispensa desocupada, peguei o livro em minha mão menos machucada. Parecia pesado como chumbo, mas o levei para o estúdio de novo, e me sentando no tapete ao lado do sofá, o abri e li do começo ao fim. Quando, fraco, devido ao excesso de minhas emoções, derrubei o volume e me recostei exausto no sofá, Tessi abriu seus olhos e olhou para a minha pessoa. Estiveramos conversando, por algum tempo, de uma maneira monótona e enfadonha, antes que eu percebesse que estávamos discutindo o Rei de Amarelo. Ah, o pecado de escrever tais palavras, palavras claras como o cristal, límpidas e musicais como fontes borbulhantes, palavras que cintilam e brilham, como os diamantes envenenados dos Médici. Ah, a maldade e condenação desesperada de uma alma capaz de fascinar e paralisar criaturas humanas com tais palavras, palavras entendidas pelo ignorante e pelo sábio da mesma maneira, palavras mais preciosas que joias, mais calmantes que música, mais terríveis que a morte. Continuamos a conversar, desatentos às sombras que se reuniam, e ela me implorava para que eu jogasse fora o broche de onyx negro singularmente incrustado com o que agora sabemos ser o símbolo amarelo. Jamais saberei por que recusei fazê-lo, embora até mesmo agora, aqui em meu quarto, enquanto escrevo essa confissão, deveria estar feliz, por saber o que era que me impedia de arrancar o símbolo amarelo de meu peito e arremessá-lo ao fogo. Tenho certeza de que eu gostaria de ter feito isso, e mesmo assim Tess implorou para mim, em vão. A noite caiu e as horas se arrastaram, mas ainda murmurávamos um para o outro sobre o rei e a máscara pálida, e a meia-noite soou dos pináculos obscuros na cidade em volta em Nevoeiro. Falamos sobre Astur e Cassilda, enquanto lá fora o Nevoeiro deslizava contra as vidraças pálidas, como as ondas de nuvens que deslizam e quebram nas costas de Ali. A casa estava muito silenciosa agora, e nenhum único som vinha das ruas nevoentas. Tess estava deitada entre as almofadas. Seu rosto era um borrão cinza na escuridão, mas suas mãos estavam apertadas nas minhas, e eu sabia que ela sabia e lera meus pensamentos como eu li-os dela, pois entendermos o mistério das íades, e o fantasma da verdade estava exposto. Então, enquanto respondíamos um ao outro rapidamente, silenciosamente, de pensamento em pensamento, as sombras se moveram na obscuridade à nossa volta. E longe, nas ruas distantes, ouvimos um som. Mais e mais, ele se aproximava. O som baço e triturante de rodas. Mais e mais perto ainda. E agora, lá fora, diante da porta, ele cessou. E arrastei-me até a janela, e vi uma carruagem fúnebre com plumas negras. O portão abaixou, se abriu e fechou. E arrastei-me tremendo até a porta e a tranquei. Mas eu sabia que ferrolhos, nenhuma fechadura, poderiam manter lá fora aquela criatura que vinha pelo símbolo amarelo. E agora o ouvi se movendo muito suavemente no corredor. Agora ele estava à porta, e os ferrolhos apodreceram ao seu toque. Agora ele havia entrado. Com meus próprios olhos, perscrutei a escuridão. Mas quando ele entrou no quarto, não o vi. Foi só quando o senti me envolvendo, com seu aperto macio e gelado, que gritei e lutei com fúria mortal. Mas minhas mãos eram inúteis, e ele arrancou o broxo de ônix de meu casaco, e me golpeou em cheio no rosto. Então, enquanto caía, ouviu o grito suave de Tess, e seu espírito abandonar seu corpo. E mesmo enquanto eu caía, desejei segui-la, pois sabia que o rei de amarelo abrira seu manto esfarrapado. E agora, havia apenas Deus a quem implorar. Eu poderia contar mais, mas não consigo enxergar qual ajuda isso traria ao mundo. Quanto a mim, sou salvação ou esperança passadas para a humanidade. Enquanto estou aqui escrevendo, indiferente mesmo ao fato de morrer ou não antes de terminar, posso ver o médico reunindo seus pós e frascos, com um gesto vago para o bom padre ao meu lado, o que compreende. Eles ficarão muito curiosos para conhecer a tragédia. Eles, do mundo exterior, que escrevem livros e imprimem milhões de jornais. Mas não escreverei mais. E o padre confessor selará minhas últimas palavras com o selo da santidade quando seu santo sacramento estiver terminado. Eles, do mundo exterior, podem enviar suas criaturas a telares arruinados e forjados pelo fogo da morte. E seus jornais se alimentarão com sangue e lágrimas. Mas, comigo, seus espiões devem se prostrar diante do confessionário. Eles sabem que Tess está morta e que eu estou morrendo. Eles sabem como as pessoas na casa, despertadas por um grito infernal, correram para o meu quarto e encontraram um vivo e dois mortos. Mas eles não sabem o que contarei a eles agora. Eles não sabem o que o médico disse enquanto apontava para um horrível amontoado em decomposição no chão. O cadáver pálido do vigia da igreja. Não tenho teoria, nenhuma explicação. Esse homem deve estar morto há meses. Acho que estou morrendo. Gostaria que o padre... O padre... O padre... A CIDADE NO BRASIL